Oi gente, sejam todos bem-vindos ao canal e hoje eu vim mostrar pra vocês esse modelinho de chinelo aqui ó, que é renda francesa Espero que vocês gostem, é um modelinho que já tem no meu canal, já tem vários canais, mas eu quis trazer do meu jeito, vou trazer na flex Espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostaram não se esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo, comentar, se inscrever aqui no canal Se você chegou aí agora e gostou do meu conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos Vou deixar aí os contatos da Maria Flor na descrição do vídeo, pra quem quiser comprar material Coloquei mais ou menos meio metro de nalho, ó E agora o que que eu vou fazer? Coloquei aqui intercalada, gente, ó Três pérola três e três seis O que que eu faço agora? Ó, vou dar um nozinho Nozinho igual em qualquer começo de trabalho meu, ó Faço isso, faço dentro e aí faço mais uma laçada e vou passar três vezes dentro da laçada, tá? Faço a ponta do meu nalho três vezes dentro da laçada Passei duas, vou passar mais uma só Pra vocês verem, gente Puxo Vou passar o meu nó, o meu nylon aqui dentro dessas pérola Vou esconder o meu nó Eu não vou cortar Na primeira eu nunca corto, gente Na primeira No primeiro nó que eu faço, ó E aí eu vou vir pra cá, pra essa pérola aqui Tá ok? Ó, eu vim pra essa pérola Passo aqui E aí, gente, agora eu vou dar outro nozinho Mesmo jeito Coloco uma laçada, puxo Faço mais uma laçada e passo três vezes dentro dela Ok? E aí ela fica assim Aí você dá uma apertada pra ver se ela vai fugir Pode ver que ela não foge E aí Você esconde aqui o nó Esconde o nó Dentro da pérola E pode cortar Ó, ela fica assim, ó Três, número três E duas, número seis, ó Desse jeito E aí, o que que eu faço? Ó Meu nó não saiu aqui Eu vou subir pra cá Ó Passar aqui Porque eu dei um nozinho Ela não tá querendo subir Subiu 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 pra cá E aí, gente Eu vou ter que sair na pérola número seis Não importa que lado eu vou Então, eu vou vir pra cá Qualquer lado que eu for Pra lá ou pra cá No começo vai dar certo, tá? Então, eu venho pra cá E ela fica assim Gente, ó Deixa eu falar pra vocês Então, a minha trama Ela ficou assim Sai o meu nó aqui Posso sair aqui Ou nessa Qualquer lado Não vai importar Aí eu vou pôr Uma pérola três Uma seis Uma três Uma seis Uma três Vai ser três Três E duas seis Porque eu já tenho uma seis aqui, gente Tá? É isso que eu quero mostrar pra vocês Que os iniciantes aí Eles não vão saber Então, vem aqui Passo nelas Ó Já passei na Já passei aqui na Na seis Ao contrário Já entrei na três E já vou vir E eu tenho outras tramas aí, gente Eu já vou vir na seis Na três E já vou sair Na número seis Então, eu passei Na seis Na três Na seis Na três E na seis Só não passei nessa aqui do meio, ó Porque eu tenho outros tramas aí Que é feito diferente A renda francesa Essa eu vou fazer na florzinha Tá? Na agulha Não vou mudar Eu coloco uma três Uma seis Uma três Uma seis E mais uma três Ó Ela fica desse jeito, ó E aí Eu venho aqui, ó Venho aqui Entro Na seis Ao contrário Ó Entro na seis Ao contrário Vou sair aqui na Três E já venho pra Seis De dentro, tá? Eu vou sempre sair pra dentro Porque Minha trama Ela tem que ficar pra dentro Pra ir fechando a florzinha, tá? Aí eu coloco Uma Três Uma Seis Uma Três Mais uma Seis E mais uma Três Ó Como que ela Fica Meu nariz Não tá saindo aqui Eu venho aqui, ó Ao contrário Nessa pérola E aí Um lado Eu vou entrar mais em poucas pérola E o outro Eu vou entrar mais pérola, tá? E puxo Puxo, ó Puxo Viu só? Daquela outra vez Eu só entrei em duas Aqui eu vou entrar Nessa Nessa E nessa Porque eu vou sair nessa Só não vou passar em uma Tá? Depende do lado Que você sair, ó Passo na três E na seis E venho Pra três Ó Saio aqui pra dentro E aí, gente O que que eu faço aqui? Eu conto, ó Tem contas aqui, ó Uma Duas Três Quatro Cinco Eu vou pôr mais uma Três Agora Só uma Três Ó Põe mais uma Três Entro aqui, ó Nessa Pérolazinha Aqui Ó E eu só Vou entrar nela Pra fazer seis Pérolazinha E aí Vou passar em todas Essas aqui, ó Passo na outra Que meu dedo Às vezes fica na frente Não dá pra vocês Vê, ó Já venho Vou passar nelas Todas Ó Puxo E venho Pra cá, ó Aí O meu nylon Tá saindo daqui Pra cá Eu vou entrar Pra cá Porque que eu vou Prender ela, tá? Ó Puxo E daí Ela fica assim, gente Ó Com seis Pérolazinha No miolo Aí eu coloco Uma pérola Três Uma seis Uma seis E uma Três Tá? Coloquei isso, gente Ó Coloquei isso aqui Ó Vai ficar assim Essa sequência Eu venho aqui Entro aqui, ó Passo na pérola Seis Passei aqui Passei aqui na pérola Seis Eu vou vir Pra três E já vou sair Aqui na Na seis Novamente E aqui não importa Onde que você vai sair, ó Aqui no começo Não importa se eu sair nessa Se eu sair nessa, tá? Tanto faz Ó E depois que eu vou mostrar Uma diferencinha pra vocês Lá na frente Ó Vou sair nessa Tanto faz Pra ir pra um lado Como pro outro Eu venho E entro nessa pérola Aqui ao contrário Ok? E aí Já vou sair Aqui, ó Só vou passar Quando sair Assim por dentro Eu só vou passar Na três E na seis Ó Depende do lado Que sair Aí vocês vão vendo Ó Aí eu coloco Novamente Uma Uma três Uma três Uma seis Uma três Mais uma seis E mais uma três Ela fica nessa sequência, ó Tá? O que que eu faço? Vou sair pra fora agora, ó Coloco na seis E venho pra cá, ó E aí sim Eu vou passar É sempre intercalando Um lado eu passo Depende Do lado que eu for passar Aí agora Já vou passar em mais pérola Vou passar na seis Aqui Na três Na seis Na três Na seis Só não vou passar em uma Que eu passei do outro lado Ó Venho E aí Aqui no meio Vou contar Tem cinco, ó Cinco bolinhas Vou colocar uma Pérolazinha pequena Pérolazinha daqui, ó Passo nela E aí vou passar em todas Porque eu quero agora, gente Fechar Ó Vou sair pra lá Eu vou fechar a minha florzinha Ela vai sair pro lado, gente Ó É isso que eu queria mostrar pra vocês Passem todas essas aqui de dentro Ó Vou vir nessa aqui Nessa Passo Passo na última também Na última aqui, ó Passei na última Eu já vou sair na seis Na seis da frente Ó Saí na seis, gente Agora eu coloco uma pérola Três Uma pérola seis E coloco mais uma pérola três Tá? Então, ela ficou assim, ó Fecho aqui Passo aqui na seis Ó Passei aqui na seis Eu vou vir aqui Passar nessa Nessa pequenininha E vou subir pra lá, ó Ó Passo aqui Porque agora, gente E tenho que trazer O meu malho Pra lá Pro outro lado Vou vir aqui, ó E aqui, gente É igual eu falei pra vocês Tanto faz Vai dar certo Se você Sair nessa pérola Ou nessa Vai dar certo Então, eu vou sair pra lá Tá? Ó Sai pra cá E vou começar tudo de novo, gente Igual comecei A florzinha vai fechar Vou fazer só mais uma Pra vocês verem Coloco uma três Pra quem não entendeu, ó Vou colocar uma três Uma seis Uma três E uma seis Então, ela vai ficar assim, ó Desse jeito Vai ficar uma três Uma seis Uma três Uma seis E uma três Vai ficar duas Números seis E três seis Porque já tem uma Números seis aqui Eu venho aqui E faço isso, ó Passo dentro dessa Sozinha que tá aqui, ó Passo dentro dela Ó, vou passar nessa Nessa e nessa E vou sair nessa aqui, ó Tá? Então, vou passar em três pérola Duas número três E Uma seis E já vou sair na da frente, ó Sai aqui na frente Ó Aí, novamente Eu coloco uma três Uma seis Uma três Uma seis E uma três E aí, gente Ela vai ficando assim, ó Já venho pro outro lado, ó Entendeu? Venho pro outro lado E vou sair por dentro E aí, por dentro Eu só vou passar nessa Por isso que ela confunde a cabeça E nessa, tá, ó E aí, eu já coloco Uma três Uma seis Mais uma três E mais uma seis, ó E mais uma três Ó Fica desse jeito Vem aqui ao contrário Ó O que acontece aqui Vou passar agora em três Em quatro pérola, ó Na três Na seis Faço Mais uma vez Vou passar de novo Aqui nas duas da frente, ó E vou sair por dentro E aí, o que acontece? Tem aqui Cinco pérola Quando eu tiver no meinho aqui Cinco pérola, gente Você já coloca mais uma pérola Mais uma O nalho tá saindo aqui Eu venho nessa pérola aqui, ó Tá? Vou passar em todas essas aqui Ó Do meu ovo em Passo todas elas Do meu ovo E venho aqui E aí, eu passo nessa pérolazinha também, ó Passo nela na última que eu coloquei, ó E já vou vir pra lá Gente, desculpa o barulho Ó, já venho pra cá E aí, eu fecho, gente Eu coloco uma três Uma seis E mais uma três Tá? Eu vou entrar aqui, ó Tá? Ela vai ficar Vou mostrar pra vocês Vocês entenderem Ela vai ficar assim, ó Seu sequência, ó Ó, uma três Uma seis E uma três Vou entrar aqui, ó Entrei aqui Puxo Puxo Puxei Passo novamente Aqui nessa pérolazinha, ó Só nessa pérolazinha Eu já vou sair lá em cima, ó Puxo Venho pra cá, ó Mais uma vez E aí, já vou sair pra lá, ó Gente, ó E vou sair no meio aqui Vai ser sempre assim, gente Não sai no meio Tanto faz Ó Eu vou sair pra lá E aí, eu começo de novo Gente, quem tiver dúvida É só voltar o vídeo Vai ser até o final Quando eu chegar lá no finalzinho Eu mostro a outra sequência Pra vocês, tá? Gente, ó Cheguei aqui na última Eu fiz aqui, ó Uma, duas, três Quatro, cinco, seis Quantos vocês vão fazer, gente? Vocês contam aqui, ó Pra vocês saberem Então, vou fazer sete Falta uma Vou fazer a última Pra vocês verem E ela é bem fácil, tá? Vou fazer Vou dar um nozinho Pra mostrar pra vocês Coloco a mesma coisa Não muda nada Ó, coloco três pérola Número três e duas seis Ó, o marido tá saindo ao contrário Tá saindo do lado Eu venho ao lado do contrário, ó Puxo Puxo Vou passar aqui, ó Nessa e nessa e nessa Porque eu tenho que ir pra outra pérola, gente Tá? Do meio, ó Ó, eu tenho que vir pra cá Aí, depende do jeito, gente Se você virar a trama Ó, vou virar a trama pro meu lado Pra vocês verem Aí, eu coloco novamente, gente Ó, uma pérola três Uma seis Uma três Uma seis Mais uma três Ó, ela fica desse jeito Venho aqui e entra ao contrário Não, não tô saindo pro lado dentro Eu venho do lado fora pra dentro, ó Passo Ó Puxo Trabalho E aí, gente Eu vou sair aqui e aqui, ó Só nessas duas Quando eu sair do lado dentro Eu só vou sair em duas Ó Vou colocar cinco pérola, gente Vai ser assim, ó A mesma coisinha, ó Vai ser três Pequena e duas grandes Que é a três e a seis Que eu tô usando aqui Daí, eu venho aqui De dentro pra fora Quando eu sair minha agulha Pro lado de fora, gente Ó Quando eu sair a minha agulha Aqui pra fora Vocês podem perceber Que até eu chegar no meio Eu vou ter que passar em três pérola E mais essa, ó Então, vou ter que passar em quatro pérola Ó Vou ter que vir aqui Aqui nessa E vou vir nessa aqui, ó Pra eu chegar no meio Ó Cheguei aqui no meio O que que eu faço? Eu coloco uma pérolazinha Eu vou contar Tem cinco Falta uma Pra fechar o miolo Ó Mas não tá saindo aqui, gente Dessa pérola Não vai entrar em nada Eu vou Pôr uma pérolazinha Pus uma pérolazinha Três Ó Vou passar todas elas Vou ir pra lá Vou contornando todas as pérolas Número três Ó Contornei Até chegar aqui nessa Quando eu chego nessa Vou passar também Nessa última aqui, gente Ó Ó Eu passo nela E vou entrar aqui, ó Na seis Puxo o meu nylon Puxei o meu nylon Ela fica assim Desse jeito Aí novamente eu coloco Uma Com fechamento Fechamento eu vou colocar Só uma Três Uma Seis E uma Três Porque quanto falta aqui Só isso, gente Nada mais que isso Vai ser isso aqui, ó Fecho Vem aqui nessa pérola Que entro nela Ó Vou entrar nela Ó Vou subir aqui pra cima Vou sair nessa Vou ir pra lá, gente Ó Vou ir Como, gente Só pra vocês verem Como se eu tivesse que fazer Mais uma na frente, ó Igual eu falei pra vocês Aí eu iria sair aqui E fazer mais uma E aí, gente Eu vou dar um nozinho Ó Vou dar um nozinho Só pra firmar Pra me dar um nó Eu vou vir aqui na pérola do meio Porque eu acho que aqui Vai ficar melhor Ó Vou sair pra cá Vim aqui na pérola do meio Eu faço isso, ó Só subo aqui E faço uma laçada E faço três vezes dentro dela Faço uma laçada Passo três vezes dentro dela Dessa laçada E puxo Aqui é só pra firmar Vou passar só duas Só pra firmar O meu nozinho E eu vou sair pra cá Porque eu tenho outra parte Pra fazer, gente, ó Vou ir Aí vocês verem pra onde Que vocês vai aí, ó Vou ir pra lá Ó Vou sair aqui, ó Aqui onde Que você colocar a sua linha No lugar certo Você pode ir pra onde Você quiser, ó Tô saindo pra cá Ok? E aí Eu coloco Vou colocar Quatro pérolazinhas Também Por causa que Na top Eu nunca tinha feito Na top Não Na Na flat Eu nunca tinha feito Eu fiz Achei que ficou legal Então Vim aqui mostrar pra outro Coloco mais quatro E Venho pra cá Passei aqui Vou passar nessa E nessa da frente, ó Passo nessa aqui Vou contornar Essas pérolazinhas Na frente, gente, ó Puxo Já vou ir na pérolazinha, ó Tem muita gente que sabe Mas tem gente que não sabe Ó Coloco mais Quatro pérola Número três Ó O nylon saiu daqui Eu vou ir lá pra frente, ó Vou vir nessa pérola aqui, ó Vou vir nessa pérola aqui Da frente Passo Ó Já vou ir pra lá, ó Tá? Vou fazer mais uma Só pra vocês não terem dúvida Que a barradinha é bem fácil, tá? Coloco Mais quatro E aí Eu venho aqui Nas pérolazinhas Da frente, ó E vou juntando elas Fazendo essa barradinha Que é a Barradinha da renda francesa Tá? Puxo ela Puxo ela Ela vai ficando desse jeito aqui, gente Coloco mais quatro E já venho aqui na pérola da frente, ó Passa em três pérolazinhas Sempre Só que na ponta Que vai ser duas, ó Gente Vai ser sempre três Que vocês têm que passar A pequenininha na beira Todas as pequenas Tá? A ponta da renda francesa Sempre vai tá assim, gente Dependendo do jeito Que você fazer A ponta Vai ser duas, tá? Ó Coloco pra lá Não tá errado, tá? Porque às vezes Quando Logo eu comecei a fazer Eu tinha dificuldade Quando eu vi esses detalhes Eu achava que tava errado Ó O passo E assim você vai fazer Ela inteira, gente, ó Vai contornar o outro lado E aí eu vou contornar E volto pra mostrar o nozinho Pra vocês Cheguei aqui nas duas últimas Vou mostrar pra vocês, tá? Ó Vou passar aqui em duas Nossa, tá uma barulheira Mas eu vou terminar Ó Eu tô terminando Coloco mais quatro E vou passar aqui nessas duas, gente Ó Coloco mais quatro Coloco mais quatro E venho aqui, gente Ó Vou passar Nessas aqui Porque eu tenho Eu quero ir pra lá Pro outro lado Vou voltar pra cá Pra trás, tá? Ó Deixa eu mostrar pra você Ó Vou passar aqui Nessa estéril Porque eu tenho que sair aqui do lado Gente, ó Sai meu nário Aqui nessa pérolazinha aqui E vou colocar três pérola Porque eu vou fazer É Uma cabecinha de Mickey Ó Coloco três pérola Ó Venho aqui E passo nessa pérola Que o nário não tá saindo aqui Eu venho ao contrário Tá? Vou passar Mais uma vez, gente Eu já vou fazer reforçado Tá, gente? Ó Vou passar mais uma vez aqui Ó Novamente Sai nessa Vou sair pra lá Tá? Coloco mais três pérola Ó Ó O nário não tá saindo pra lá Eu vou entrar ao contrário Ó Puxo Passo Mais uma vez Dentro de todas as pérola Pra reforçar já Ó E vou sair aqui de volta Tá? Saiu aqui de volta Aí, como eu vejo Coloco três pérola Ó Uma Três Três O nário não tá saindo aqui Eu venho aqui Ó Ao contrário Aí eu passo O nário aqui Nessa Passando as outras duas Ó Porque eu já tô reforçando A minha trama Tá? Ó Quando eu voltar Eu não preciso reforçar ela Desculpa, gente O barulho Ó Vou passar Ó Já vou sair aqui E tal E aí, gente Vocês vão fazer Uma, duas, três Vocês vão fazer, gente Vocês vão fazer Oito Vou fazer oito E já volto Pra mostrar pra vocês Tá? Ó Eu achei que tava gravando Meu celular Não tava gravando Mas eu vou fazer aqui Pra vocês Já coloquei esses dois Straits Ó Você vai pegar A pontinha aqui Do alicate A pontinha do nário Vai amassar com o alicate Pra ela ficar bem coisadinha Vai passar assim Ó Com o alicate Que eu achei que tava gravando Não tava Faz assim, ó Pra ela ficar bem achatada A minha eu já fiz Você vai pegar Uma strait de metro Esse aqui É bem pequenininho Ó E vai cortar ele No meio, tá? Se vocês não souberem, gente Deixem nos comentários, tá? Que aí eu pego E mostro pra vocês Como que faz Eu faço outro vídeo, ó Aqui ali tem um buraquinho Eu vou passar aqui, ó O meu O meu strait, ó Nesse buraquinho Às vezes Ele dá trabalho Um pouquinho de trabalho Quem não quiser Pôr strait Daí não põe, gente Ó Ele dá trabalho Mas ele passa Põe pé Pérola Pérola número 4 Pérola número 3 Tudo dá Ó O nylon tá saindo pra lá Eu vou ter que entrar assim, ó Porque senão ele não se ajeita, tá? Ó E aí ele vai se ajeitando Aí eu vou fazer mais duas Só pra vocês verem Porque vocês Eu achei que tava gravando Não tava Aí eu passo pra pérola seguinte, ó Tá? Passo aqui nessa pérola do meio Puxo Desculpa o barulho Porque tá insuportável o barulho Agora de tarde Ó Puxo ela Vou acertando ela Passo na pérolazinha número 3 Ó Puxo E aí eu coloco mais um strait Pego meu strait aqui, ó Ele tem um buraquinho bem pequenininho, ó Então você vai passar nesse buraquinho Se eu não agam Passo aqui, ó Se ele não for com um lado Aí você já leva pro outro Porque aí ele entra, tá? Ó Gente, ó Eu coloquei outro strait, ó Deixa eu mostrar pra vocês Minha análise tá saindo aqui pra cá Nessa Nessa pérola Eu vou vir ao contrário nessa Porque senão ele não encaixa, gente O que que eu quero falar pra vocês, gente? Ó Vou dar um nozinho agora Vocês Eu não gravei tudo aqui Colocando o strait Porque Eu Achei que meu celular tava gravando Meu celular não tava gravando E outra coisa Também o vídeo vai ficar longo, tá? Então se vocês ficam com alguma dúvida Igualzinho Coloca a pérola Mesma coisa strait Aí vocês deixem nos comentários, tá? Eu vou vir Pra cá Porque eu vou dar um nozinho aqui Passo na pérola 3 E vou vir aqui pra 6 A pérola lá embaixo E aí eu subo de volta Assim, ó Já tô dentro da laçada, tá? Eu vou passar mais Vou passar mais 1 2 3 Vezes Dentro da laçada Aqui meu celular tá um pouco embolado Mas é igualzinho Igual todo nó Que eu dou no final, tá? Ó Se alguém ficar com dúvida E aí eu puxo Ó Puxei Eu vou Novamente Dar mais um nozinho Coloco lá dentro Ó Puxo 1 2 3 Vezes E aí eu puxo pra cá Pra ele ficar dentro da pérola Puxo E aí Eu só venho aqui E corto Ó Ele já tá escondido Ó Corto Gente, ó O resultado da minha trama Foi essa Se ficou alguma dúvida Eu quero que vocês deixem nos comentários Porque aí eu mostro pra vocês direito Como que faz, tá? Em questão de colocar o strass aqui, tá? Um beijo especial aí Pra quem tá ficando até o final do vídeo E tchau E até o próximo vídeo, gente